Beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar sobre um tema muito interessante, né? Que é sobre a diferença de um rico e de um pobre dentro de um supermercado. É lógico que isso não é um julgamento, tá? Antes que venha alguém falar alguma coisa, ah, você tá, sei lá, menosprezando o pobre, ou tá, sei lá, menosprezando o rico, ou tá falando alguma coisa que não deve, isso aqui é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha, não é uma regra, não é uma lei, então é somente uma opinião, se você não concorda, ok, é só uma opinião bem sincera minha em relação ao rico e ao pobre. De uma experiência, talvez, de uma pessoa que conheça os dois lados, que tenha amigos pobres e amigos ricos. Quando eu falo pobre, assim, pessoas que têm uma condição financeira é bem limitada, uma condição bem, não chega a escassez, mas numa situação muito difícil, aonde que tenha dificuldades até para você pagar suas contas mensais. Já o rico, pessoas com uma condição muito confortável, né? Que tenha um ótimo carro, mora em uma ótima localização, e tenha uma vida muito mais à vontade, uma vida muito mais confortável. Então, isso aqui é um vídeo muito simples, é só para vocês realmente entenderem e pensarem se vocês concordam da mesma forma que eu. até estar aqui nos comentários à disposição, se vocês concordarem comigo. Deixe aqui nos comentários, se vocês divergerem comigo alguma informação também. É só comentar aqui numa boa, então não fique com raiva caso você não concorde com o que eu falei, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se você gostar desse vídeo, se inscrever no canal, e ajudar a gente de alguma forma. Aqui na descrição tem as formas de ajudar o nosso trabalho. Então, vou falar um pouquinho da diferença do rico e do pobre. Primeiramente, isso aqui, né? Lógico, eu não estou generalizando, mas na grande maioria dos casos que eu vejo, que eu ouço, e que eu conheço algumas pessoas, e de vídeos que eu já vi, já principalmente de pessoas conhecidas, que nem Primo Rico, Primo Pobre, e outros especialistas aí que falam sobre finanças, e outros youtubers que fazem sátiras sobre isso, tem uma pá de vídeo falando sobre isso na internet, é o que vocês vão mais ver, é diferença do rico e do pobre no mercado, diferença do rico e do pobre, diferença do filho do rico e do filho do pobre, então isso aí vocês vão ver, se você for levar o pé da letra, você vai ficar maluco, porque tem muita coisa relacionada a isso. Então, para mim, a principal diferença, né, vou até dando, a principal diferença é a famosa lista de compras. Para mim, essa é a maior diferença do rico e do pobre. Você pode chegar e falar assim, ah, mas o pobre também faz lista de compras. Calma aí, faz sim, concordo que faz. Mas a quantidade de pessoas ricas, pessoas com uma condição melhor, pessoas que têm um equilíbrio financeiro melhor, né, entende, mas de finanças, fazer uma lista de compras e levar para o seu mercado, é muito maior, é assim, é gigantesco. Infelizmente, as pessoas mais pobres, elas tendem a ir para o mercado, talvez sem lista, né, com dinheiro contado, mas sem lista, sem lista de compras, ou às vezes vai com uma quantia, mas não pode gastar aquela quantia, né, sabe que aquela quantia, vai ter que dividir uma outra parte para pagar algumas outras contas. É aonde que chegando para o mercado, é aonde que é uma tentação, existem vários produtos, um mix de produtos aí diferentes, ainda mais dependendo do mercado que você for, aí a pessoa acaba pegando uma quantia que não pode acabar gastando no supermercado por causa da emoção. Até o meu tio fala uma coisa muito interessante, ele falou para mim uma coisa, eu nunca esqueci, ele falou que quando você vê um comercial de televisão e você vê uma atriz, um ator, uma pessoa famosa fazendo um comercial de alguma empresa, saiba que aquele produto, com certeza, vai aumentar ou ele vai ser muito mais caro do que ele merece, porque aquele artista vai cobrar muito caro e a empresa vai colocar todo aquele produto, todo aquele custo, né, daquele artista fazendo o marketing da empresa no produto. Então a pessoa vai acabar pagando, digamos, o valor que foi contratado, por exemplo, vai, você compra um produto da marca que tem um patrocínio do Hendrick, você compra um remédio, tem um remédio que parece que está sendo patrocinado pelo Hendrick, você vai lá, você compra aquele produto, com certeza ele vai aumentar um pouco porque o artista, ele está cobrando, né, X, talvez uma quantia muito alta, é um profissional e a empresa, logicamente, ela vai colocar esse produto, esse preço em cima desse produto. Então a lista de compras, para mim, ela é importantíssima. E o pessoal mais rico, geralmente, faz sim uma lista de compras, porque mesmo com a quantia alta, né, com um bom dinheiro, com muito conforto, mas o rico, ele sempre pensa que o amanhã pode acontecer alguma coisa. Essa é a grande realidade. então ele consegue fatiar muito bem as quantias, o quanto que ele vai gastar com isso, com aquilo, a pessoa própria, infelizmente, ela acaba indo no mercado, não tem esse controle. Isso aí é até estudado, tem muitos estudos falando sobre isso. mais uma vez, uma opinião, antes que você fique bravo, fique chateado comigo, não fica chateado, porque isso é uma opinião minha, tá, uma opinião minha, e baseado também em algumas coisas que eu já vi na própria internet, no próprio YouTube aqui mesmo, tem uma parte de vídeo falando sobre isso, a diferença do rico e do pobre, a diferença, né, de como é que, em relação à economia, principalmente vídeos assim, motivacionais, falando como é que o pobre se, se comporta, e o rico se comporta. Na parte do mercado, eu acho que o pobre, ele acaba gastando muito dinheiro, em mercado, por causa da falta da lista de compras, e também por excesso de produtos, de comprar muita coisa, de achar que chegando no atacadista, você vai ter uma economia, e no fundo, você acaba tendo, porque o atacadista, hoje o mercado atacadista, ele tem um preço muito melhor, que o preço do mercado gourmet, de bairro, isso é fato, isso é fato, mas você vai ter, digamos, um exagero, você acaba comprando a mais, e às vezes, aquele a mais que você compra, você acaba não utilizando, você pode virar desperdício, desperdiçar aquela quantidade, pode fazer uma quantidade, de comida maior do que o normal, e o rico tem essa grande característica, o pessoal brinca bastante, mas isso é verdade, isso aí eu vivenciei, e é verdade, o rico, ele come uma quantia muito menor, uma porção muito menor, ele come produtos, de mais qualidade, ele come produtos, com muita qualidade, produtos mais caros, por exemplo, ele bebe um vinho, muito mais caro, com vinho de pobre, porém, o vinho que ele toma, uma quantidade muito menor, ele aprecia mais, enquanto a pessoa mais pobre, ela compra com mais quantidade, a pessoa mais pobre, ela, quando fala pobre, não é querendo desmerecer, não, isso aí é só uma, uma forma de dizer, a pessoa desprovida, de dinheiro mesmo, a pessoa desprovida, ela come mais, então ela acaba, a fartura é bem maior, isso é fato, por isso que o pessoal até brinca, quando vai na festa de pobre, a festa da pessoa pobre, é a festa de fartura, muita comida, muito churrasco, muito salgado, muito refrigerante, muita cerveja, e o pobre não, o pobre, ele acaba comendo, uma quantidade menor, ele come produtos mais refinados, um chocolate, talvez de uma marca, mais importada, e vai e vai, um chocolate, eu que sou chocólatra, hoje eu como um chocolate, de uma marca X aí, daqui básica que tem, vai uma barrinha de 80 gramas, você paga, vai 5 reais, enquanto um chocolate importado, dá mesmo, mesmo peso, vai pagar aí 20 reais, 25 reais, uma barrinha dessa, e olha lá, até mais dependendo, então, mas o rico, ele come uma quantidade muito menor, o pobre já come muito mais, ele come muito mais, eu acredito que o pobre, ele tem essa, por não ter talvez, determinadas coisas, não tem, às vezes, alguns bens, que talvez o rico tem, ainda acaba investindo, vamos dizer, acaba gastando mais com comida, essas as principais características, eu vi até um vídeo, antes de fazer esse vídeo, eu vi um vídeo ontem, do primo pobre, que é um cara que eu gosto bastante, é um cara super inteligente, fala sobre coisas muito interessantes, e ele falou muito sobre isso, que a pessoa pobre, ela sim, ela acaba, o grande gasto da pessoa mais pobre, hoje é o supermercado, isso é verdade, porque, geralmente, a pessoa mais pobre, ela, ela acaba gastando muito mais, por falta, né, dessa lista de compras, chega no mercado, acaba gastando muito dinheiro, acaba, é, comprando, às vezes, coisas que não deveria, né, porque viu ali, às vezes tem, vai, agora vou falar um negócio, um achismo meu, às vezes tem muitos filhos, e esses muitos filhos, vão lá, e vê, um monte de produtos ali, interessantes, e acaba querendo comprar, acaba se interessando, é, a família acaba comprando o produto, então, é muito mais provável, a pessoa mais pobre no mercado, ela gastar muito mais que o rico, né, porque o pobre, ele acaba gastando mais pela quantidade, né, e a pessoa mais rica, ela acaba gastando mais pela qualidade, essa é a grande realidade, eu estou falando isso, porque, vivenciei algumas situações, com pessoas mais pobres, e pessoas mais ricas, isso daí, é uma, é uma opinião minha, é uma situação, é situações que eu já vi, e opiniões minhas, baseadas também em alguns vídeos, que eu vi, então, assim, faz uma vez, não fique bravo, essa é uma opinião mesmo, para mim, são os dois quesitos principais, em relação, a diferença do rico, e do pobre, no supermercado, primeiro, porque o pobre, compra uma quantidade muito maior, e às vezes, compra produtos que não, não era necessário, mas comprou mais pela emoção, né, por ter, às vezes, uma família muito grande, por ter muitos filhos, tudo mais, e segundo, porque compra produto, o pobre, ele compra produto, às vezes, de uma qualidade mais baixa, mas em grande quantidade, e o rico compra o produto, é bem mais caro, porém, uma quantidade muito menor, e o rico avalia, muito bem, quando vai comprar um produto, sabe, como é que, determinado produto é, estuda antes, então, assim, o rico, ele é muito questão, de pesquisar, de analisar, de pensar, não, que eu seja uma pessoa rica, longe disso, mas em relação à escolha de determinados produtos, eu penso muito bem, sim, estudo muito bem, e a mais eu compro produto que tenha, assim, eu tenha dúvidas, né, se aquela marca é boa ou não, porque, às vezes, é aquela famosa frase do barato sai caro, às vezes, você compra determinado produto, é aquele produto lá, ele é, tem uma qualidade muito baixa, e ele pode, te decepcionar demais, você vai vir a comprar, às vezes, nem vai consumir o produto todo, e pode desperdiçar, então, tu tem um limite, quando você vai comprar alguma coisa, quando você compra, um produto muito barato, achando que você vai economizar pra caramba, vai um molho de tomate, você acha que um molho de tomate, às vezes tem promoção maluca aí, de, sei lá, 1,19, um sachêzinho, você compra aquilo lá, o produto é horrível, aí você acaba não usando, acaba desperdiçando, aí foi um e pouco, que você foi jogado fora, às vezes, você compra um produto lá, de 2,59, um molho melhor, de 3 reais, mas é um produto muito bom, que vem até pedaço de tomate, aí você vai lá, você cozinha, você faz ele com um pouquinho mais de atenção, você usa uma quantidade menor, porque ele já é mais concentrado, aí você acaba gastando menos, consome um produto bom, tem uma satisfação legal, enquanto o produto ruim, você mal usa, ou come famoso de boca mole, porque não é gostoso, então, tudo isso tem as diferenças, né, é o rico, ele vai muito no mercado, ele já sabe quais são os produtos bons, quais são as marcas que ele vai comprar, que é assim, mesmo sendo um pouquinho mais caro, ele vai comprar, eu vou comprar um desodorante da marca tal, essa marca do desodorante, vai 5 reais mais caro, que um desodorante de vagabundo, mas eu vou comprar, porque esse é bom, esse vai durar mais tempo, esse é um produto de qualidade, mais cheiroso, permanece mais tempo, né, no seu corpo, então, a pessoa pobre, às vezes, vai lá, compra de quantidade, achando que está economizando, mas que produto não é bom, depois se arrepende, porque não sabe, aquele produto era daquele jeito, então, tudo isso, são tomadas de decisões, geralmente, tem a diferença do rico e do pobre, e isso, mais uma vez falando, só uma opinião minha, é o que eu mais vejo nos lugares, todos os lugares que eu vou, em várias cidades diferentes, e também, baseado em algumas pessoas, que eu conheço, e também, baseado em alguns vídeos, que eu vi aí, por aí afora, tanto no YouTube, quanto no Instagram, não fique com raiva, é só uma opinião minha, para mim, são dois quesitos principais, nem sempre comprar o mais barato, é melhor, porque você vai comprar o mais barato, vai economizar uma parte, mas é um produto ruim, não vai te entregar qualidade nenhuma, você vai se arrepender depois, você vai consumir ele de boca murcha, você vai acabar não usando ele todo, ou ele acaba mais rápido, então, ele acaba tendo um gasto muito maior do que o outro, e assim, você acaba, é o famoso barato sai caro, e principalmente também, usar uma lista de compras, porque se você chega no mercado com fome, você compra mais, né, o pessoal mais pobre, geralmente tem muito disso também, às vezes chega no mercado com fome, aí leva criança, aí a criança vai lá, às vezes, acaba tendo que comprar, ao contrário, talvez uma pessoa mais rica, que às vezes vai lá, tem a noção, né, de comprar o produto na hora certa, não levar filhos, né, e não levar filho para o mercado, ao invés de levar filho para o mercado, levar filho para um outro tipo de lazer, talvez aonde agregue aí, culturalmente algo a mais, a criança, ao invés de perder tempo no supermercado, querendo consumir algum produto, que às vezes não faz bem para a saúde dela, vai acabar indo para outro lugar, lendo um livro, indo para uma biblioteca, então assim, para mim, essas são as duas diferenças principais, de pessoas mais ricas, e de pessoas mais pobres, e isso não é só também, falando de dinheiro, falando também, do emocional, e do estilo da pessoa, porque não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito muito nisso, que existem as pessoas que são pobres, né, falando de uma forma financeira, mas são pobres também, assim, meio que de escolha, né, aquela pessoa mesmo que, às vezes tem até uma condiçãozinha um pouco melhor, mas é o famoso pobre de espírito, aquela pessoa que ganha, vai um salário de 3, 4 mil reais, mas gasta muito dinheiro, desnecessário, tem carro importado, e pendura para ter um carro super caro, mas quer ter um carro daquele para chamar atenção, o famoso rico, metido a pobre, é o pobre metido a rico, então também tem muito disso, né, chega no mercado, compra uma quantidade de coisa, se entope a prateleira da casa, o armário da casa, para poder dar uma sensação que é ricão, e nem sempre uma geladeira muito cheia, um armário muito cheio, significa riqueza, porque pode estragar o produto, o produto pode vir a não ser do jeito que você queria, e você acaba, né, dando aquela falsa sensação de ser rico, e no fundo não é, então para ser rico não é isso, né, rico é outra história, rico é o quanto você ganha, né, o rico é o quanto você gasta, é o quanto você gasta com produtos de qualidade, é o quanto você entende de economia, é o quanto você estuda, também é o quanto que você, é, mas fala, investe o seu dinheiro em coisas produtivas, em vez de comprar um carro importado, que vai depreciar você, investir o seu dinheiro em coisas que vão te dar um retorno, então tudo isso para mim é uma grande diferença de rico e de pobre, e falando do supermercado para mim, então são essas duas diferenças, é usar uma lista de compras, ter um roteiro na hora de chegar ao mercado, essa é uma grande diferença do rico e do pobre, e também comprar produtos de qualidade, que nem sempre vão ser mais baratos, mas eles vão render muito mais, e com certeza não vão te arrepender depois, você vai usar em uma quantidade menor, e você acaba a longo prazo, economizando até mais dinheiro, do que ter comprado mais barato, e depois ter se arrependido, então mais uma vez falando, isso é um vídeo só para trocar uma ideia, uma opinião minha, não é nada contra ninguém, e não estou querendo de ridicularizar um lado ou outro, quem se sentiu assim, sinto muito, não foi a intenção, mas quem é inteligente, com certeza entendeu aí, o que eu falei, beleza? Então peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, e se quiser ajudar a gente de alguma forma, aqui na descrição tem as formas, para ajudar o nosso trabalho, beleza? Até a próxima e valeu!